Mano, esse costume de lá de vocês, de Santa Catarina, é muito estranho. Não, não, não. Obrigado, não gosto de açaí. É, não, mano. A pior coisa que eu ouvi, em tom da minha vida. Você não toma açaí? Nunca tomei na vida. Como é que tu tem coragem de casar com um cara desse que não toma açaí? Cadá-lo morder tua cabeça, é? Os ossos da vovó devem estar se remexindo agora lá no caixão. Tadinha. Ai, mana. Eu só queria fazer raiva pro papai. Por que tu não gosta de açaí? Fala. Porque eu vou tomar algo que vai me dar sono e vou ficar com a barriga inchada. Ei, mano. Não é sono e barriga inchada, não. É empachada e com urrinha. Não quero mais te ver nem pintada de ouro mais. Não te falo só uma coisa. Açaí é vida. É. Açaí, quando tá no tempo, é muito gostoso, ainda mais com farinha da baguda. É. Até o açaí fora de época eu tomo com a chula porque é gostoso. É. Até com açúcar eu tomo. É. Não, não, não. Então vem falar pra mim. Não gosta de açaí? Toma, amor. Só um pouquinho, por favor. Por mim. Vai, mano. Toma. Toma, vai. Vai, toma. Toma. Toma, vai. Toma, vai. Credo, mano. Isso tem gosto de terra. Eu acho que com granola ficaria mais gostoso. Ei! Ei! Abre aqui! Ei! Deixa que eu tomo açaí assim mesmo. Eu boto um pouquinho de açúcar, pelo amor de Deus. Tá chovendo, mano. Abre aqui! Ei! Ei! Tchau.